Nossos dias são longos, mas os anos passam rápido. Eu ouvi essa frase no filme. 2022 foi um ano doido. Foi. Não? Sua vida não pode ter sido normal. Aqui começamos a primeira live do ano raspando meu cabelo e ainda fiz um vídeo com os melhores momentos. Vamos lá, agora eu sou uma feministe. Ó, ó, não tô uma feministe? Ó, ó, minha esposa deve estar convulsionando na sala. Isto que é queda de cabelo, hein? Ó, podia colocar aqui, né? Resolvi o problema, não resolvia não. O pessoal que fala pra eu fazer implante, é o de implante ia ficar assim. Não ia ficar bonito? Vou fazer um topete aqui, ó. Ó, de implante, ó. Não ia ficar bonito esse implante? Agora sim eu tô... Eu acabei de inventar, ó. Sabe o que é isso aqui? É o primeiro coque samurai de bolso. Você coloca aqui, vai lá na sua festa esquerdista, né? Aí você tira e pode voltar a aparecer gente. Eu aproveitei o coque samurai de bolso. Mesmo assim, lá por junho, julho, teve comentário. Nossa, você cortou o cabelo? Ainda em janeiro, o canal ficou internacional. Nós recebemos uma carta da equipe do Decaiu, ameaçando a gente de processo, por conta da análise que eu fiz da luta dele. Tirei o vídeo do ar, a luta foi uma bosta. Esse ano, ele ainda enfrentou o Paquial e confirmou. É um nerd marqueteiro da internet. Na plataforma, tivemos uma máfia interna do YouTube me oferecendo benefícios. Eu recusei. Eu sou trouxa. Aí eu tive um vídeo que foi desmonetizado por nudez. Nudez. Eu acho que o YouTube não aceita a verdade nua e crua. Ou piadinhas ruins. Em abril, criaram um canal dedicado a me difamar. Um mascarado reuniu meia dúzia de haters e, sem dó, nem piedade, inventaram e deturparam muita história ao meu respeito lá. Com isso, o psicopata que me perseguia ao tempo se sentiu encorajado e apertou os ataques. Atingindo minha esposa, minha família, meus filhos. Aí a coisa desandou. Fiz um B.O. como aviso, o psicopata e amiguinhos cagaram pra isso. Mas, com a ajuda dos senhores, descobrimos a identidade do hater. Falei com a família do sujeito, que também cagou pra isso. O canal que achava graça em me atacar viu a merda que se meteu, tentou mudar de ramo, mas ele criou fama em cima do ódio a este canal. Resumindo, não se sustentou e sumiu. Não tá mais no YouTube. Mas o psicopata que me persegue não parou. Inquérito em andamento, que demora, gente, mas chega. E, mesmo assim, depois de tudo isso, se passando por mim, a pessoa fez um desafio contra escolas de jiu-jitsu, usando meu nome. Mereço, né? Eu fui pra Brasília no 9 do 7, e esse envolvimento com a política armamentista desandou o canal. Foi uma surpresa. Um monte de gente reclamou. Eu, particularmente, acredito no acesso a ferramentas de defesa. Eu acho que quem ficou aqui minimamente entende a questão. Tudo bem que nem todo mundo pode ter, nós estamos no caminho. Mas quem foi embora não compreende isso. Armas não são honradas. Esse ano apaguei velas com o Kiki gerou outro tipo de fúria contra minha pessoinha, de novo. Mas nunca gera fúria com quem tenta te enganar. Eu prometo irritar mais ainda esse povo ano que vem. E quem diria arco e flecha contra manequim me gerou um aviso de violência? Quem diria? Eu criei a playlist de defesa residencial que é importantíssima e teve um final inusitado. E ainda teve gente achando que foi armação. Por que o cara filma a própria coma? Ele filma a casa toda pra ter acesso remoto, visto que ele tem seis cães e alguns funcionários. Aí de longe do serviço ele consegue ver se tá tudo ok. E aí, pensa Jujubinha. Ah, teve um vídeo dos mendigos que alguém do Tubes não curtiu. Tivemos as lives do final do primeiro e segundo turnos da eleição, que eu não comento mais, porém me gerou bons frutos. Sim, porque vocês vão precisar de muita defesa pessoal em 2023. Mas muita. Eu vou ganhar um dinheiro com isso. Participei de lives e entrevistas em outros canais e, pasme, descobri que quando eu sou convidado, pessoas entram em contato pra desestimular a conversa. Nisso tem um mundo a outro que desiste. Eu estranhava alguns cancelamentos, né? Aí eu entendi como tem midruso no meio. E como eu adoro covardia, é um livramento não participar desses canais. No canal Defesa e Combate, no meu primeiro contato, o Tony, responsável lá, recebeu um telefonema avisando. É, você sabe que o marco não é bem visto entre os patrocinadores. Talvez a presença dele aí prejudique o andamento futuro de seu canal em relação a anúncios. O Tony foi macho, cagou pra isso, expôs e aí fizemos o vídeo e outras parcerias. Fiquei pasmo, descobri que a minha opinião sobre enganar os outros, sobre tranqueiras de utilidade duvidosa e preços altos de franquias, pesasse tanto. Não parou. Num vídeo onde eu participaria como bancada, falando de Krav Maga e as diferenças entre o treinado em Israel e aqui, a ameaça de processo veio. Já avisamos, se citarem o nome, Krav Maga serão processados. O entrevistado se mijou, desistiu, pra mim um cagão, desculpa, podia ter ido pra cima. Mas não acabou. Existe uma briga por trás da câmera sobre a utilidade de tipos de bastão retrátil. Eu deixei a minha opinião aqui num vídeo bem bacana, mas tem gente ganhando muito dinheiro como argumento de escolha. Muito youtuber recebeu pra elogiar o equipamento. Eu acho isso feio, tanto pro fabricante, quanto pro apresentador do canal. Me ofereceram? Eu recusei. Claro que isso cheirou encrenca e muita coisa acontece por trás da câmera. O que eu aprendi esse ano? Que tem hora de atirar, tem hora de ficar abaixadinho, que resolver não participar de uma guerra não te protege das consequências dela. E como sempre, que princípios são uma peneira fina? Passa pouca coisa e você tem que aceitar que o que fica pra trás é lixo. Mesmo parecendo o contrário. E o que esperar de 2023? Aqui nós trabalhamos firme esse ano, inclusive em dia de jogo, pra reduzir ao máximo dívidas, caso o dinheiro fique mais difícil. Mudamos radicalmente o tipo de escola de nossos filhos, caso o ensino público enverede por caminhos que não concordamos. Infelizmente, reduzimos a caridade e ajuda, porém a gente vai retomar quando tivermos condições. E como sempre, o filtro de valores continua alto e esse é o conselho dado aqui. Agrupe-se com quem trinca junto e evitem quem deliberadamente te prejudica. Isso é investimento de longo prazo, mas se você não fizer, é prejuízo a curto prazo. Bom 2024 a todos! Força, gente! Nós vamos conseguir!